Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Nós vem aqui na casa do Zezinho, amigo do Vilela, que faz, às vezes, e pega obra com o Vilela, né? De construção, ele mexe com isso. E, às vezes, quando eles pegam serviço grande, o Vilela sempre... Ele se junta, sabe? Pra fazer junto. E aí, ele foi em casa, e aí falou que tinha uma mesa. Né? Conversando lá e falou, ah, eu tenho uma mesa lá. Acho que vai servir pra você. Mesa de sinuca. Que ele ganhou, né? Aí ele falou que dava pra gente. Só que a gente vai ter que adaptar algumas coisinhas, que ele falou. Mas tá ótimo, gente. Ai, tô vendo a hora. Vai ficar bem legal. E aí, eu falei pra ele que eu era doido pra tomar meio de sinuca, né? Aí ele falou que essa mesa dava pra fazer isso. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Então, deixa o joinha, se inscreve no canal e recebe no Instagram. Vem buscar a mesa aqui que a gente ganhou do Zezinho, como eu expliquei pra vocês, né? Ai, que legal, gente. Eu vou lá pra pegar lá o resto da madeira com ele. Ganhei! Que bom! A gente vai montar, que a gente nem sabe como que é ainda direito. Olha o tamanho dessa peça, gente. Olha que linda! Olha o trabalho! Que coisa linda, gente. Tá sujo, né? Pó, tudo. Depois eu vou limpar. Que linda! Pesada, viu? Madeira top. Tem um pouco ali e eles estão pegando mais. Era uma mesa de jogo isso aqui. Aí, ele ganhou no seu mês pra cá. Mas eu mostrei isso. Mas aí a gente vai ver se dá pra fazer como sinuca, gente. Amores, olha isso. Eu só sei dizer uma coisa pra vocês. Não sei como é que eu vou. Ainda bem que é aqui do lado, gente. Ó, tá vendo ali o... Ali, ó. Já em casa é virando aqui, é pertinho. Tudo bom, seu velho? Tá bem, tá bom? Exato. Tem que ser um mole ali, é tudo bom, né? Olha ali, é. Guilherme, vou puxar um pouquinho aqui, ó. Só pra nós entrar com ela. Os herponeses. Vai lá, vai lá. Vê lá, você não vai pegar nada. Não passa aqui, né? Essa porta aqui. Vamos entrar com ela virada? Peraí, deixa eu ir lá dentro. Aí. Difícil, hein, vida? Nossa, por que que essa menorzinha é mais pesada que essa maior? Olha isso. Olha isso. Eu vim de carro, o Zezinho vai vir de moto com o Vilela. Aí eu tô indo bem devagarinho, né? Porque, ó. É bem pesado pra não estragar todo o meu carro. Coloquei uns papelão ali. E é isso. Aí eu tô sozinha. Ficou bom que tava aqui o Zezinho. Não, vou lá pra ajudar você a descarregar. E ainda faltou. Não deu pra colocar. Outra peça, essa pecinha aqui, ó. É muito pesada. Gente, isso aqui é madeirona, tipo... Aquelas mesas, sabe? Antigas, assim, de jogos. E eu acho lindo. Vai ficar lindo na minha área de churrasco. E é isso. Toquei no assunto lá, criando meio sinuca. O Zezinho, do nada, tem uma lá pra você. Dá pra você fazer meio de sinuca. Olha que lindo que tá aqui pra mim. Olha isso. Vou prestar atenção aqui. Porque eu não posso bobear, não. Porque é avenida, né? Olha que céu mais lindo, amores. Agora eu vou devagarinho. Pra não dar freada brusca. Tô com areta. Mas se eu tiver com pressa aqui, espere. O cara, ela já tá encostando aqui na minha bunda. Ô, na bunda do galo. Ai, gente, como tá lindo esse céu. Falo que Deus é maravilhoso, as coisas acontecem. Olha que lindo esse céu, Senhor. Obrigada. Por esse dia. Ela tá vindo atrás com o Zezinho. Ganhei uma mesa, gente. Eu vou montar, limpar. Tem que dar umas arrumadinhas. Às vezes precisar da lixada. Fica muito tempo guardada. E vai pra um lado e vai pro outro. Estraga, né, gente? E é madeira boa, sabe? Madeirona top. Daquelas antigas pesadonas. Aí, viu, gente? É pertinho, ó. Não deu um minuto. Na verdade, um minuto e meio, né? Mas eu parei ali, né? Aí a madeira nem mexeu. Que pé lindo, né, gente? Fala aí. Vocês são apaixonados, né? Vocês estão apaixonados na minha mesa. Como ele é bom. Viu? Ele ia vender, só que ele falou pra nós. Ele não vendia, não. Ele dava. Gente boa pra caramba, viu? É assim, né, gente? Uma mão lá volta, né? Você vê como uma vez a moto dele quebrou, né? Aí o Guilherme emprestou a nossa, né? Pra ele. Então, você vê, né? Pessoas que é boa, assim. Que entra na nossa vida, assim. Que soma, né? Aquelas pessoas, tipo, que entra e só suga, sabe? Aqui, quando chove, gente, fica cheio de buraco. Então, tá aqui bem devagarinho. Deixa eu ir desse lado aqui, que tá mais molinho, ó. Ó. Deixa eu ir até uma batidinha. Tá aqui bem devagarinho. Porque aqui tá só... Porque é a prefeitura que tem que arrumar, né? Agora eu tenho que jogar pra cá, que tá vindo o carro. Nenê, nenê, nenê. Tantas bênçãos. Vai bem devagarinho. Olha aqui. Ó o ponteiro. Minha madeira tá batendo. É isso, gente. Deixa eu focar aqui, que agora já tô entrando aqui na mão em português. Ó o meu corralzinho, que eu pego o leite. Eu pego o leite aqui, gente, pra quem é novo, ó. Corralzinho de leite. Aí eles entregam todo dia leitinho fresco. Deixa eu focar, gente. Entrei. Eu tive que vir bem devagarinho, gente. Porque... Olha como tá batendo. Porque... Buracado. E esse asfaltamento que é horrível. Tá bem que é só um pedaço. Aí se eu for rápido, a madeira fica batendo ali no vidro. Bate não. Olha, colocou a graminha como tá linda. Aí, agora é mais reto aqui. Aí já vou freando. Olha o vilela. Um zanzinho. Tá vendo o jeito que eu tô lenta aqui? O dia tá lindo demais, né? Olha o arco-íris. Olha, gente. Que lindo. Meu Deus, você é perfeito demais. Olha. Olha. Que lindo. Olha, gente. Parei até o carro. Que lindo. Que lindo. Gente, aqui eu falo, né? Nossa, vocês falam... Aí tá batendo, tá vendo? Vocês falam que... É... Quando vocês verem o vídeo que eu cobri com assim, da paisagem aqui, das montanhas, traz uma paz, vocês. E... Dá um muito... Dá isso em mim, sabe, gente? Muita paz, sabe? Nesse lugar, sabe? Esses morros aqui... Diz, né? Que era morro de orações, sabe? Então, sei, sei. Sei lá, gente. Também as coisas de Deus. Tudo que Deus põe a mão. Tudo que Deus fez é lindo, né? É maravilhoso. Lindo. Olha, eles já tão lá. Eita, nós do céu. Um buraco. Vocês viram, né? Quebra a mão. Aqui vem uma parte em pé, aí ela fica batendo. Não deu pra deitar. Olha lá os bonitos. Agora virar aqui bem devagar. Vocês tão indo comigo, né, amores? Vamos botar lá dentro, né? Lá dentro tá onde? Tá onde. E aí, ó. E aí, ó. Música Que linda Muito top Agora vamos lá né Pegar o resto né Ai gente Aí faltou essa parte dali Olha que linda Meu Deus que perfeita Amei Vamos lá As torradinhas Quase as gols queimam Olha a marcação que eu fiz aqui Ó Não tem erro Eu marquei aqui ó Tudinho ó Esse outro aqui Esse outro é de lá Põe lá Zezinho tem que ir Tem que ser Tirando essa brusa sua aí Tem que ser inteligente Os dois com brusa de time Um coritiano Agora aqui meu camarada Tá faltando acho que dois parafusos Um aqui ó Pra você ver como é que é Pequenininho o parafuso Olha aqui o que tá fazendo o negócio Ó Ó Ó já pegou Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Tem dois Entendeu Só que só com o peso dela Não se muda Não se muda mesmo Não Aí você vai ter que adaptar as mesas As coisas que ela sai Não mas daí Compre a prancha e faz as bolinhas Com a prancha Com a prancha Com a prancha Com a prancha Compre esse tecido aqui ó É Dedinho Não vou fazer dedinho Tem que ter uma borracha Que tem aqui ó Essa aqui ó Entendeu Pra tampar esses detalhes aqui ó Esse lado é virado aqui Porque ele tem três vistas aqui ó Olha os três vistas aqui ó É a madeira virada É e tem ó O cara fez tudo numeração com pulsão também ó Entendeu Aí eu fiz isso É esse mesmo Ó ele numerou tudo É Apesar Se eu não É Se eu não me engano Eu acho que tá faltando uma peça Dessa daqui ó Não Quer ver ó Não Eu não sei se vai outra aqui ó Não Eu acho que não Eu acho que não Esse é um de pau É isso Porque esse aqui já é uma base Aqui já não dobra É Tem que ter uma daqui ó Nem precisa Essa madeira aqui é forte Vamos Quer um cafezinho Zezinho Eu quero Olha que linda Já já a gente vai pegar o resto que faltou Aí eu mostro mais detalhes pra vocês Vou limpar Eu fiz um cafezinho aqui pro Zezinho Bem caprichado Que merece Olha tem torradinha Iogurte Ó Panetone Tem pão que eu vou pegar que tá no carro Fazendo café ó Nossa mesinha linda Nossa mesinha linda que a gente ganhou Maravilha Gente Outra mesa que eu não vou conseguir morrer Né vida? É Gente que linda Ó Qualidade ótima Madeira top Que madeira é essa? Agora eu vou fazer o que? Seja pesada É Quem te deu O Zezinho O Zezinho Acredite que ele que fez a nossa casa na mão É E pouco da nossa casa Né Agora eu vou fazer o que gente? Eu vou limpar porque eu tô empolgada E aí a gente vai montar as partes que faltam E aí eu mostro Eu mostro Pra vocês direitinho Que o celular tá carregando Aí a gente acabou de pegar essa parte que faltava E outras madeiras que estavam fora Gente Mas ela é linda Ela é cheia de detalhes É mesa de siluta top Tinha um tampão de pedra Só que aí Na verdade ele ganhou essa mesa Ele falou Aí ele não queria o tampão de pedra E aí Acabou a filha jogando fora Para você jogar fora Jogou fora o tampão E aí ficou a cabeça E aí eu vou fazer o que? A banda tem que eu vou Portando de pedra Aí eu vou pegar uma pedra Mais que o portamento Vai formar E aí a gente vê pra colocar Aí a gente coloca Esse tecido aqui O ponto que coloca Mas isso aqui é pra vida toda Vamos lá gente Eu vou acelerar E vou dar um trato nessa mesinha E aí E aí E aí E aí Amores Ó, limpei toda, já tá até secando aqui, gente. Aí eu vou esperar secar bem e amanhã eu passo uma de perola. Tá escuro, né? Vocês não vão ver direito. Amanhã eu mostro pra vocês. Mas ó, esse pé aqui lindo. Olha esse detalhe. Tá vendo? Eu tenho que passar o verniz, bem legal. Vou picar. Ó, ó o detalhezinho, ó. Aqui as peças, ó. Essa desadona, gente. Olha isso. A madeira disso. E é isso. Tirei o grosso, ó, muito pouco, porque tava lá desmontada lá, né? Guardada. Ó. Que lindo. É grande, né? Linda. E aí as outras peças, tem mais peças aqui, gente, ó. Que eu limpei lá fora, tá? Poeirado. Olha que lindo. Nem sei onde esses pedaços aqui. Mas ó. Amanhã eu mostro. Com mais calma pra vocês. Agora eu vou tomar um banho. Ai, nem acredito. Tô sonhando aqui. Me belisca. Bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. Eu não falei que ia mostrar isso aqui pra vocês. No outro dia. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, gente. E... Eu já tô ansiosa pra comprar as coisas pra fazer isso aqui de mesa de sinuca. Porque tem que adaptar aqui, sabe? É tipo mesa de sinuca mesmo. Eu até pesquisei, gente. É mesa de sinuca, só que essa mesa é de cartas. Não era de mesa de sinuca. Vocês vão entender. É igual usar uma de sinuca. A única diferença é que não tem uns buracos. E aí a gente vai fazer. Mas eu pesquisei. Tentei na internet esse modelo. Eu amei. Linda, linda, linda. Depois vou passar uma de perola. E eu quero passar... Lixar, passar um verniz. Vai ficar bem legal, né? Por enquanto, não sei como é que a gente vai fazer. Mas eu quero deixar ela montada. Porque senão, nós não mexemos nela se desmontar. E acabei montando aqui bem no meio da sala. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, meus amores. Tô até agora besta, né? Eu amei. Achei muito linda esse modelo. Nossa, toda vez vai combinar muito também ali. Quando eu colocar na minha área de churrasco, né? Que aquela mesa vai ser isso aqui também. Vai ficar muito legal. Vai combinar. Porque lá vai ser meio rústico, né? E eu amei, gente. Aí, o que eu falei pra vocês? Tá vendo? É igualzinho a mesa de sinuca. Tá vendo? Isso daqui, ó. Ele vem aqui pra baixo. Ele encosta aqui, ó. Aí fica igualzinho. Tá vendo? Ele fica mais altinho, né? Que pega naquela parte verde aqui, ó. Tá? E aí, aqui, eles encaixam. Tá vendo? Ó. Ele encaixa. Tá vendo? Certinho. E aí, você vê... Deixa eu tentar mostrar pra você. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma parte aqui. Pra tentar mostrar pra você. Ó. Fica assim. Tá vendo? Ó. Aí, você aqui, abaixa pra cá. Tá vendo? Entra ali. E fica assim, ó. Madeira muito boa. Aí, tem que... Tá vendo os parafusos ali, ó? Tem que parafusar. Nessa outra parte, você parafusa e faz esse quadrado. Com meio de cair. Vai, peraí. Também. Aí, você faz o quadrado e depois você encaixa aqui, sabe? Ó. Tá bem legal, gente. Ó. Cheio de detalhes, né? Aí, a gente vai trocar esse forro. E... Trocar tudo, gente. Já tá até vendo a internet. Vamos tirar, despregar aqui. Tá vendo que é colocado? Grampiado. Aí, a gente vai comprar pão novinho. Põe um tampão aqui e pôr também. Aí, vai entrar o tampão, que o tampão não tem, né? A gente vai comprar e capar também assim. Aí, vai ficar... E aí, gente. Aqui, vai ter que fazer os buracos. Tá? Aqui na ponta, né? Buraco. Aí, aqui, outro. Aqui, vai entrar o... Outro. Vai ter que cortar e fazer o buraco. Aqui, também. Eu tava vendo o modelo de sinuca, aquela com redinha, sabe? Que eu vou pôr. Eu vou seguir o mesmo padrão que eu vi na internet, que é desse modelo. É aquele modelo de redinha. Não aquele modelo, porque nem tem gaveta, tá vendo? Então, é isso. Vocês amou? Ó. Ó os detalhes, gente. Eu amei. Olha isso. Deixa eu diminuir. Ó. Os detalhes. Tem que dar lixado pra botar a cor, né? Ó. Ela é cheia de detalhes, gente. Olha isso. Ó. Essa rodinha. É linda, né? Pesada, viu? Essa torinha aqui, ó. Menina. Muito pesada. E é isso, amores. Tô muito feliz. Muito grata aí a Deus aí, que coloca as pessoas maravilhosas no nosso caminho. E falei no assunto, ele, ai, eu tenho uma mesa que eu acabei ganhando, tal, tá lá guardada, né? Isso porque minha casa é pequena, é muito pesada, eu não tenho como. E aí perguntou se a gente queria. Ai, gente, a gente quis. Eu amei. Melhor do que eu esperava. Mesinha de sinuca. Pra alegrar aqui nossas bagunças. E agora, pensa na ansiedade agora. De fazer nossa arinha de churrasco. Amém, Deus. Mara que Deus abençoe bastante. A gente consiga comprar os ferros esse ano. As ferragens, fazer tudo. Já sabe assim, quando tá as madeiras, quando eles colocam aqui, só fica no ponto de colocar a telha? Então, quero deixar assim e comprar as telhinhas. Se Deus quiser, porque aí já dá pra colocar isso lá, não vai molhar, né? E aí a gente começa a fazer nosso balcãozinho, nossa arinha de churrasco, churrasqueira, tudo. E é isso. Vamos correr atrás, Deus vai abençoar, a gente vai conseguir aí. A gente tá conseguindo tanta coisinha, né? Tá na nossa casinha. Ó, grande beijo pra cada um de vocês. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? E é isso. Tchau, amores. Até o próximo vídeo. Tchau.